Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 28 de Aprendendo Mais, o que é perícope? Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, etimologia da palavra perícope. Item 3, o que é perícope? Item 4, utilização das perícopes. Item 5, qual a importância da perícope? Item 6, exemplo de perícope no Antigo Testamento. Item 7, exemplo de perícope no Novo Testamento. Item 8, conclusão. Item 9, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Hoje estudaremos sobre um termo que talvez você tenha visto em algum livro, estudo bíblico, bíblia de estudo ou revista de escola bíblica dominical. Trata-se do termo perícope. Veremos a que esse termo se refere e como podemos identificar algumas perícopes nos textos bíblicos. É importante destacar aqui que a perícope está relacionada à exegese e hermenêutica, que são áreas do conhecimento que nos auxiliam na correta interpretação do texto bíblico. Item 2, etimologia da palavra, do grego pericopé, significa cortado ao redor. Essa colocação é de fácil entendimento, pois a perícope é um texto inserido em um texto maior, que possui princípio, meio e fim, não dependendo do texto maior para ter sentido. Por isso, muitos sermões podem ter como texto base uma perícope. Item 3, o que é perícope? Citaremos a seguir alguns conceitos que têm como objetivo nos esclarecer o que é perícope. É necessária a atenção em cada conceito para que você tenha um bom entendimento sobre o assunto. 3.1. Perícope é qualquer trecho que possua princípio, meio e fim em uma narrativa bíblica. A perícope pode ser um capítulo, um versículo ou uma passagem bíblica. 3.2. Perícope faz parte de uma análise literária que procura delimitar um texto bíblico. A delimitação vai acontecer quando for encontrado o princípio e o fim do texto. 3.3. Perícope é uma porção de um texto que contenha uma proposição, uma ideia completa que o autor quis transmitir. 3.4. Perícope é uma parte destacada de um texto para ser analisada e estudada em separado. Uma perícope é, normalmente, o equivalente a um parágrafo da Bíblia Sagrada. 4. Observação É importante que a perícope tenha sentido completo, com o princípio e o fim facilmente identificáveis. É comum que as perícopes tenham em seu início e em seu fim o que nós chamamos de marcas de lugar ou marcas de tempo. Veremos a respeito dessas marcas no decorrer do estudo. 4. Utilização das perícopes As perícopes são utilizadas para a preparação de mensagens, pois são trechos separados para serem utilizados no estudo e na comunicação da mensagem bíblica. Poderíamos considerar que a perícope é o texto base escolhido da mensagem que vai ser pregada. 5. Qual a importância da perícope? A perícope é importante para que o pregador tenha bem delimitado qual é o texto que será utilizado na pregação. Dessa forma, ele vai evitar usar textos que estão em contextos diferentes. Para separar uma perícope, é importante ter conhecimento do livro no qual o texto maior está inserido. A seguir, é preciso reduzir o texto maior até a perícope que foi escolhida. Nos dias de hoje, muitas traduções das bíblias têm os seus textos divididos em subtítulos, que podem corresponder a perícopes. Item 6. Exemplo de perícope no Antigo Testamento Em nosso estudo, vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 e 25, que fala sobre Eliseu e os rapazinhos zombadores. Esse texto trata-se de uma perícope facilmente observada por ser uma história com princípio, meio e fim, tendo um sentido completo. Talvez sua Bíblia tenha uma divisão de títulos, que também ajudará na identificação dessa e de outras perícopes. O texto bíblico diz assim Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe, Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram quarenta e dois deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então aqui nós vemos um texto que tem início, meio e fim. Uma pequena história que tem um sentido completo. Esse texto é uma perícope. Item 7 Exemplo de perícope no Novo Testamento Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26 Essa passagem também está em Marcos capítulo 5, 21 a 43 Essa passagem em Marcos capítulo 5, 21 a 43 Ela é mais detalhada do que a passagem de Mateus. O texto maior Jairo vai ao encontro de Jesus Perícope A cura de uma mulher enferma Texto maior Aí a gente volta para o texto maior Jesus chega à casa de Jairo e ressuscita sua filha Nesse texto a gente percebe facilmente Que a história da mulher enferma é uma perícope Porque no meio de um texto maior A mulher entra em cena Ela vence uma multidão Ela toca em Jesus Jesus pergunta Quem me tocou? Os discípulos dizem Senhor, está todo mundo te espremendo E o Senhor diz Quem me tocou? Aí Jesus diz assim Alguém me tocou Porque de mim saiu o poder Então a mulher se manifesta Fala o que aconteceu Jesus Diz que a praia ia em paz Porque ela tinha sido curada E que a fé dela a tinha salvado Então essa história aconteceu Com princípio, meio e fim Ela aconteceu no meio de uma história maior Que foi quando Jairo foi a Jesus Pediu para que Jesus fosse até a sua casa Enquanto Jesus ia Essa mulher entrou em cena Foi curada E depois ela foi embora E Jesus continuou a caminhada Foi para a casa de Jairo E lá ele ressuscitou a filha de Jairo Então nós podemos ver Que esse texto Destacado em itálico E não está em negrito É uma perícope Porque é uma história menor No meio de uma história maior Um texto menor No meio de um texto maior Que tem um princípio, meio e fim Vamos ler o texto Enquanto estas coisas lhes dizia Eis que um chefe Aproximando-se O adorou e disse Minha filha faleceu Agora mesmo Mas vem Impõe a mão sobre ela E viverá E Jesus levantando-se O seguia E também os seus discípulos E eis que uma mulher Que durante doze anos Vinha padecendo de uma hemorragia Veio por trás dele E lhe tocou na orla da veste Porque dizia consigo mesma Se eu apenas lhe tocar a veste Ficarei curada E Jesus voltando-se E vendo-a Disse Tem bom ânimo filha A tua fé te salvou E desde aquele instante A mulher ficou sã Tendo Jesus chegado A casa do chefe E vendo os tocadores de flauta E o povo em alvoroço Disse Retirai-vos Porque não está morta menina Mas dorme E riam-se dele Mas afastado o povo Entrou Jesus Tomou a menina pela mão E ela se levantou E a fama deste acontecimento Correu por toda aquela terra Atenção Para exemplo Outra perícope do Novo Testamento É a história de Zaqueu Publicano Encontrada em Lucas capítulo 19 Versículos 1 a 10 Atente ao fato De que muitas versões Das Bíblias atuais Trazem os textos Divididos por Subtítulos Que muitas vezes Correspondem a perícopes Lembre-se De que as perícopes Costumam começar Com marcas de tempo Como Diariamente Chegada a hora Logo que amanheceu No primeiro dia da semana Passadas estas coisas No dia seguinte Naquele mesmo dia Por aquele tempo Chegada a tarde Naquela hora Então atenção Atenção a este slide Porque ele traz Três informações Diferentes A primeira É que a história De Zaqueu Publicano É uma perícope A segunda É que as Bíblias Atualmente As suas versões Vêm divididas Com subtítulos Com subtítulos E esses subtítulos Geralmente Correspondem A uma perícope Ou seja A um texto Que tem princípio Meio e fim E também Nós consideramos Nesse slide A respeito Das marcas Marcas de tempo Que geralmente As perícopes Começam com Marcas de tempo As perícopes Também costumam Começar com Marcas de lugar Como Caminhando junto Ao mar da Galileia Partindo Jesus Dali Tendo Jesus Chegado a casa De Pedro E percorria Jesus Todas as cidades Ao retirarem-se Eles Saindo eles De Jericó Etc No entanto Podem começar Com outros termos Como Disse Jesus A seus discípulos Disse-lhes Jesus Tomando consigo Os doze Além de outros Observação Outra perícope Do novo testamento Que eu gostaria De destacar Nesse estudo É o texto Que narra A passagem Da mulher adúltera Encontrado No evangelho De João Capítulos 7 Versículo 53 E João Capítulo 8 Versículos 1 a 11 Item 8 Conclusão O estudo de hoje Teve como objetivo Abordar sobre o tema O que é perícope O conhecimento De tal assunto É importante Para auxiliar Os pregadores Na preparação De seus sermões Pois uma mensagem Bíblica Precisa respeitar Os limites Do assunto Que está sendo tratado De acordo Com o texto O texto base Separado Para a mensagem Além disso É necessária A correta contextualização Apresentando aplicações Coerentes E inteligentes Para as nossas vidas Sem a devida Sem a devida delimitação Porque se é um texto Uma mensagem Se preparou Orou Buscou A presença de Deus Pedindo ao Espírito Santo Que o capacite Então certamente Que o Espírito Santo Estará atuando Em todo o contexto Que nós estamos Trabalhando aqui Nesse estudo Item 9 Quadro resumo Do estudo No item 1 Na introdução Nós vimos Que a perícope Está relacionada A exegese Hermenêutica Que são áreas Do conhecimento Que nos auxiliam Na correta interpretação Do texto bíblico No item 2 Nós vimos A etimologia Da palavra Do grego Pericopé Significa Cortado ao redor A perícope É um texto Inserido Em um texto Maior Que possui Princípio Meio e fim Nós tivemos Como exemplo O texto Da cura Da mulher enferma É interessante O termo Perícope Cortado ao redor Se a gente falar Esse termo Perícope Relacionado A palavra Periferia Também O que é periferia? Periferia São os bairros Mais afastados Que estão Ao redor Ao redor Da cidade Então aqui A gente vê Perícope Cortado ao redor Ou seja É um texto Que você Tira de um texto Maior E ele tem Um sentido Completo Continuação Do quadro Resumo No item 3 Nós vimos os conceitos Do que é perícope O primeiro conceito Perícope É qualquer trecho Que possua Princípio Meio e fim Em uma narrativa Bíblica A perícope Pode ser um capítulo Um versículo Ou uma passagem Bíblica Perícope Faz parte De uma análise Literária Que procura Delimitar Um texto Bíblico A delimitação Vai acontecer Quando for encontrado O princípio E o fim Do texto Esse já é O segundo Conceito O terceiro conceito Perícope É uma porção De um texto Que contém Uma proposição Uma ideia Completa Que o autor Quis transmitir E o quarto Conceito Perícope É uma parte Destacada De um texto Para ser analisada E estudada Em separado Uma perícope É normalmente É normalmente O equivalente A um parágrafo Da Bíblia Sagrada Então com esses Quatro conceitos Mais as explicações E os exemplos Dados no decorrer Do estudo Acredito que tenha Ficado bem claro O que é Perícope E acredito também Que isso vai permitir Que a gente Olhe Os textos Bíblicos A disposição Do texto Bíblico Com subtítulos A partir de hoje Acredito que a gente Vai olhar Com outros olhos Continuação Do quadro Resumo No item 4 Utilização Das perícopes As perícopes São utilizadas Para a preparação De mensagens Item 5 Qual a importância Da perícope A perícope É importante Para que o pregador Tenha bem delimitado Qual é o texto Que será utilizado Na pregação Dessa forma Ele vai evitar Usar textos Que estão Em contextos Diferentes Isso vai evitar Que ele Traga uma mensagem Confusa Uma mensagem De difícil Entendimento Para as pessoas No item 6 Exemplo de perícope No antigo testamento No livro De segundo reis Capítulo 2 Versículos 23 e 25 Que fala sobre Eliseu E os rapazinhos Zombadores Item 7 Exemplo de perícope No novo testamento Continuando o quadro Resumo Nós apresentamos Três exemplos Para ilustrar O estudo A cura De uma mulher Enferma A história De Ezaquiel A mulher Adúltera Essas três passagens Como exemplos De perícopes No novo testamento As perícopes Costumam ser Iniciadas Com marcas De tempo Como por exemplo No dia seguinte Ou marcas De lugar Como por exemplo Partindo Jesus Dali Há outras Há outras palavras Outros termos Usados para Iniciar Uma perícope Mas as marcas De tempo E as marcas De lugar Estão bastante Presentes Item 8 Conclusão O objetivo Do estudo Foi abordar Sobre o tema Perícope Sua importância Delimitar O texto Da mensagem Para evitar Mensagens Confusas E fora Do contexto É importante Contextualizar A mensagem Para os dias Atuais Com aplicações Para as nossas Vidas E vale Reforçar Que você usa Um texto Delimitado Como texto Base Da mensagem E nada Impede Que você Faça referência A outros textos Mas é importante Ter em mente Que o texto Base Da mensagem Com princípio E meio E fim Ali você Poderá Extrair Aplicações Para as nossas Vidas Para as vidas Dos ouvintes Ali você Vai poder Contextualizar A mensagem Quer dizer Você vai trazer A mensagem Para os dias Atuais Por exemplo Jesus acalmou A tempestade O que é A tempestade Hoje A tempestade Hoje São os problemas São as lutas São as enfermidades Mas Jesus Estava no barco Assim como Ele acalmou Aquela tempestade Assim também Assim também Jesus vai agir Em nossas vidas Resolvendo os nossos Problemas Nos ajudando A vencer os problemas Os discípulos Estavam Estavam com o problema E eles foram E eles foram a Jesus Assim também nós Nós estamos com o problema Devemos ir até Jesus Apresentar a Jesus O nosso problema Eles falaram Senhor A tempestade está forte Não importa que pereçamos Então eles contaram Para Jesus o problema Então a gente tem que também Ir à presença Do Senhor Jesus E falar para Jesus O nosso problema Então é trazer Essa contextualização Essa aplicação Para as nossas vidas E claro Também é importante Destacar aqui Para que não haja Nenhum mal entendido Tudo isso Debaixo da dependência Do Espírito Santo Que vai nos capacitar A levar uma mensagem Que venha Exortar Edificar Consolar E ser bênção Para aquelas pessoas Que estão Nos ouvindo Precisamos tomar cuidado Para não levar Mensagens confusas Mensagens fora de contexto Precisamos ter zelo Precisamos separar Um tempo Para preparar A mensagem Para pesquisar Para estudar Para fazer algo Com coerência E certamente Uma mensagem Que glorifique O nome Do Senhor Jesus O canal Palavra de Vida Apresentou o vídeo 28 de Aprendendo Mais O que é Perícope Não deixe de conferir Os vídeos sugeridos Na descrição do vídeo Eu quero destacar Três mensagens Aqui Três vídeos A mensagem Eles Eu e os rapazinhos Zombadores A mensagem A cura De uma mulher Enferma Que foi a primeira Mensagem Do nosso canal E o estudo Bíblico Lendo corretamente Os livros Da bíblia Esses três links Estarão na descrição Do vídeo Eu te convido No decorrer Da semana A assistir Esses vídeos Desejo Desejo que Deus Abençoe a todos Abundantemente Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor